Tomei até um susto agora, tô uns 10 minutos procurando essa dobradiça, aí os caras falam, não, tá lá na pintura, não, tá na fundaria, não, tá não sei aonde. Tá aqui, Clebinho, tá na mão, dobradiça do carro, entregue. Ela não tava perdida aqui dentro não, é que como ela vem sem pintura, antes é mais fácil a gente montar, peraí que eu comi bolacha. Quem viu o último vídeo do Corolla, da saga Corolla Clebinho, sabe que deu ruim? O carro tinha ficado parado esperando essa dobradiça, nem parece, né, mas isso daqui é uma dobradiça da tampa traseira. Ela vai presa lá na mola que liga uma dobradiça na outra, e o carro parou por conta disso. É um item de alinhamento importantíssimo, e já tinham vindo duas peças usadas, que estavam empenadas, não davam alinhamento legal na tampa, e a gente precisa conferir o alinhamento pra poder fazer toda a soldagem da lateral. Eu mostrei pra vocês no último vídeo que a lateral tava colocada no lugar, ela tava somente sobreposta, porém, ela tá toda climpada, que a gente chama, vai? Presa só com os alicates de garra, ela não tá soldada, a lateral tá solta. Vocês acompanharam aí o vídeo de eu e o João, que tava colocando essa lateral no lugar, só que ela não tá nada soldada, aí ó a diferença que tá dando aqui, né? Eu até brinquei que a gente tinha comprado a lateral do Etio Sedan, pra colocar no Corolla, por isso que tinha ficado menor. Mas é essa dobradiça aqui, ó, que tá completamente empenada. Então vamos lá, a dobradiça veio, agora a gente vai conseguir alinhar a tampa traseira, e daí a gente vai fazendo o alinhamento de trás pra frente. Alinhou, vem soldando, 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 o alinhamento da porta já está beleza. Tá perfeito o alinhamento da porta. Da porta traseira com a porta dianteira também tá ok o alinhamento. Porta dianteira com o paralama, ok o alinhamento. E isso que a gente precisa fazer toda vez que a gente vai fazer um trabalho de soldagem de uma peça estrutural. Seja paralama, seja lateral, seja tampa traseira, tem sempre que verificar o alinhamento, e uma peça serve de gabarito pra outra. Pra verificar um paralama, tem que sempre ver o alinhamento paralama com capô, paralama com porta, paralama com para-choque, com farol. Uma peça serve de gabarito pra outra. Então vamos começar a parte da soldagem, tem muita soldagem pra fazer aqui. Muito item pra soldar, muito. Porque a gente tem parte interna, tem parte externa, tem bastante coisa. Então quem tiver um óculos de sol coloca aí agora, porque vai ofuscar a vista de tanta solda. Se tiver uma máscara de solda, só faz. Assim ó, ela baixa na cabeça e bora soldar. Olha a diferença que faz na dobradiça nova então. Opa! Que coisa, hein? Melhorou bastante. Agora o João então só vai terminar de fixar toda a lateral e começar a soldar e a gente vai acompanhar. Bora! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Funilaria leve aqui pra fazer Inclusive é esse tipo de serviço Que você pode aprender vindo aqui Tem muita coisa de funilaria leve Tem marcado aqui já Tampa traseira, amassadão na tampa Então não foi só aquele porradão Não, a gente vai fazer isso aqui Tudo, porque é bem provável Que vocês tenham uma surpresa aí na parte de Pintura, preparação Esse assunto mais pra frente Vamos encerrar a funilaria Vamos encerrar a primeira funilaria Quando for lá pra preparar Pra preparação Eu falo pra vocês Beleza? Esticador vai trabalhar Deixa eu tentar parar a câmera na posição Que vocês veem a lateral Pode ir, João Tá indo as duas longarinas juntas Exatamente por isso que a gente precisava da viga Pra unir as duas longarinas E puxar as duas uma vez Voltando ela pro lugar O painel O painel dianteiro O painel dianteiro Entra no lugar E a gente consegue soldar Vamos soltar O esticador Olha como volta a peça Por isso que a gente tem sempre que passar Passar um pouco do ponto Que a gente precisa Pra ele retornar e parar Onde a gente precisa E daí a gente usa A régua de funileiro Pra tirar as medidas A gente faz sempre um X Peguem um ponto aqui De cima da caixa de roda E o outro ponto ali Embaixo da longarina É geometria básica Fez um X Tá no lugar Não fez o X Não tá no lugar Então acertamos Três vai e vem da longarina Acertou No lugar Agora vamos colocar o painel E a gente vai ter que alinhar com o farol aqui Pra soldar esse painel no lugar Quando eu falo de EPI O pessoal fala Não é frescura Eu nunca venho trabalhar de tênis Hoje eu vim de tênis Fui andar Olha o que tá enfiado no pé Rapaz Faltou pouco hein Que é isso EPI é fundamental Dentro de oficina Nada de trabalhar de bermuda Tênis Não existe isso Se você vê uma oficina que trabalha assim Meu Corre Porque o pessoal Se não se preocupam nem com eles Vão se preocupar com os carros EPI é fundamental Eu sempre venho de bota Tudo Eu tô fazendo alguns exames Que já chegou na idade E daí eu vim de tênis E enterrou isso aí no pé Faltou pouco pra alcançar meu pé Fala aí pessoal Não estranhem minha cara Eu não estou drogado Eu não estou chapado Eu não tô nada É que eu acabei de fazer uma endoscopia Eu tô groga ainda Acabei de chegar na oficina Só que eu preciso encerrar esse vídeo Porque ele vai pro ar hoje Então desconsidera minha cara Tô meio tonto ainda Fulinaria Cadê o João? Praticamente finalizada Vamos montar os faróis no lugar Faró esquerdo Faró direito Verificar alinhamento E Fulinaria encerrada Um minuto Mais um minuto Encerra a fulinaria do carro E a gente finaliza o vídeo por aqui E o próximo vídeo A gente vai falar de toda a parte De preparação de pintura É Isso aí Além da batida do lado de lá Além da frente A gente fez fulinaria Na lateral esquerda completa E bora preparar esse carro inteiro Que ele vai ser pintado Inteiro Por dentro Por fora Geral Agora sim Fulinaria completamente finalizada Montamos o farol Pra fazer Os faróis Pra fazer o alinhamento Porém A gente só viu agora Que quando a gente comprou o farol Vieram os dois Do lado direito Mas isso não impede Que a gente consiga Finalizar a fulinaria E encaminhar esse carro Pra preparação de pintura A gente conseguiu tirar uma base Com esse farol O capô tava dando Um alinhamento legal Com os paralamas Então a gente não vai ter mais problema Funilaria se encerrando por aqui Próxima etapa Preparação de pintura Quer acompanhar toda essa saga Não esquece de se inscrever No canal da Tony Mac E já dá um joinha aí embaixo E curtir esse vídeo Beleza? Enquanto vocês na parte De preparação de pintura Então valeu Obrigado E até o próximo Fui É mais fácil Tô na escuta Tô na escuta Pode falar Eliane Da DM Chapecó Chevolet Você atende? Atenda Eu já vou aí Só um minuto Pera aí que eu já volto Pessoal Deixa eu atender um Chapecó O que alguém de Chapecó Tá me ligando Já volto Voltando Não era nada de importante É só uma compra que eu fiz E queriam confirmar Alguns dados Mas vamos lá É Oi Sim